Essa luta do Hospital Regional de Viamão, com capacidade de 600 leitos, surgiu em 2021. Eu era presidente da Câmara, projeto de lei, para que nós autorizasse a Prefeitura para a compra de uma área de 8.478 metros quadrados, ali na rua Francisco Carvalho da Cunha. Atrás do Hospital de Viamão, com investimento de 4 milhões de reais, foi projetado, foi idealizado, ainda na gestão, em 2021, do prefeito Bonato, que agora é deputado estadual, juntamente com o seu vice, que agora é prefeito, o engenheiro Nilton Magalhães, projetaram uma unidade hospitalar nova para que o município, além do Hospital de Viamão, tivesse mais uma unidade hospitalar para atender a comunidade com a média e alta complexidade. Nós vamos continuar no Hospital de Viamão, mas nós precisamos de um projeto maior, de um projeto da altura, dos anseios e das reivindicações da comunidade de Viamão. O novo Hospital Regional, que foi anunciado nesta semana pelo nosso governador Eduardo Leite, que destinou para o município de Viamão investimentos com parceria público-privada, obras que devem ter início nos próximos 18 meses. É esse o compromisso que temos com a saúde aqui no município de Viamão.